Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou e a se arrependeu Agora quer de novo a minha cama e aquecer o meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou e a se arrependeu Agora quer de novo a minha cama e aquecer o meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Repertório Novo do Marão Alô, gordinho Olha pra cima Desce do salto, largo, piolinho de carne O piseiro bebeu Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Isso é barona de apisadinha No repertório mais atualizado do Brasil Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a gente não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Chama na proteção Fala um beijo aqui Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô A quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Saudade Saudade de cabeça Saudade de cabeça Perseguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E sair Eu não tô feliz Você também Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô A quem doer A quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Saudade de cabeça Perseguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E sair Eu vou sofrer Igual de filipão Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas vou sem se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O quarto tirando a roupa E cê vai querer Eu beijo na boca O nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente O quarto tirando a roupa E cê vai querer Eu beijo na boca O nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas vou sem se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O quarto tirando a roupa E cê vai querer Eu beijo na boca O nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente O quarto tirando a roupa Cê vai querer Eu beijo na boca O nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí Pro que tu tem no coração Mede eu não tô Pra de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem Que eu tô na intenção Eu quero te levar Pra beber lá no centro Vamos para a praia Toma caldo e litrão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Só preciso do momento da sua atenção O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que todos que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que todos que loucos Larga tudo e vem E a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Vira minha vai Vira minha vaqueira Vira minha vaqueira Vira minha vaqueira Vira minha vaqueira Sauve minha vaqueira Eu vou ver Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Será bem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Será bem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás E aí, dois, promoções E aí, dois, promoções Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito contor, meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina no sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da senhora, o monstro Eu mereço esse troféu Eu vou, eu vou Na 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 vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animado Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e a galera animado Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curradas e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha sina é a força da natureza Mulher bonita, a fraqueza dos vaqueiros nesse mundo A minha sina é a força da natureza Eu tenho a senha, a certeza vou dar conta desse troço Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por lá O pessoal e a galera animado Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina no sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da cena eu mostro Eu mereço esse troféu Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha sina é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo A minha sina é a força da natureza Eu tenho a senha, sem a certeza Vou dar conta desse dor Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Isso é barulho da pisadinha, repertório novo, música nova, menino Cuida Ô novinha, onde você vem parar Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada, quem tá querendo mais? Sou raqueiro, diferente dos iguais Ô novinha, onde você vem parar? Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada, quem tá querendo mais? Sou raqueiro, diferente dos iguais Eu puxo o cabelo, dou beijo na boca e a novinha pede mais Sou raqueiro, capa louca, ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas na cama o moído é bom demais Eu sou raqueiro, capa louca, ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas na cama o negócio é bom demais O novinha tá onde você vem parar Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada e tá querendo mais Sou vaqueiro, diferente O novinha, onde você vem parar Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada e tá querendo mais Sou vaqueiro, diferente dos iguais Eu puxo o cabelo, dou beijo na boca E o novinha perde mais Sou vaqueiro, capa louca Ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, eu não tenho casa Mas na cama o moído é bom demais Eu sou vaqueiro, capa louca Ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa E no pai Mas na cama o moído é bom demais Desce do salto, cai no piseiro Que é mais um do barão É o bonde, olha a pressão Mas na cama o quieres com você é bom demais Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço e ex-amor pra todo lado Tá dormindo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço e ex-amor pra todo lado Tá dormindo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Isso é baróis Falando de amor Isso é baróis Já pisa aqui, ó seu menino Respeita a firma Pelo menos troca essa foto de perfil Desse o corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar nesse fiozinho Outra rampa com dente Eu fico doente Ver você feliz Se eu tá fritando minha mente Você fica aí Beijando os carinhas Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quanto cê posta foto No balotado Escreve, localiza aí, bebê Aí sabe me fazer beber Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonito Que nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonito Que nós só apaixone mulher desse tipo Só de pensar nesse fiozinho Outra rampa com dente Eu fico doente Vê você feliz Vê você feliz Se eu tá fritando minha mente Você fica aí Beijando os carinhas Beijando os carinhas Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quanto cê posta foto No balotado Escreve, localiza aí, bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonito Que nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonito Que nós só apaixone mulher desse tipo Isso é o esparante É pisadinha pra tocar o coração de você Eita! Você não tá vivendo Tá sobrevivendo Com o nosso fim Você tenta não ver Mas pra onde se olha Tem resquícios de mim Beija outra boca De olhos abertos Porque se fechar me vê Nem tem outra cama Pra fazer amor Mas não consegue fazer Se eu fosse você Eu voltava pra mim Se eu fosse você Eu pagava a saudade Botava ela agora Em cima de mim Se eu fosse você Eu voltava pra mim Se eu fosse você Eu pagava a saudade Botava ela agora Em cima de mim Você não tá vivendo Tá sobrevivendo Com o nosso fim Você tenta esconder Mas pra onde se olha Tem resquícios de mim Beija outra boca De olhos abertos Porque se fecha me vê Beija outra cama Pra fazer amor Mas não consegue fazer Se eu fosse você Eu voltava pra mim Se eu fosse você Eu pagava a saudade Botava ela agora Em cima de mim Se eu fosse você Eu voltava pra mim Se eu fosse você Eu pagava a saudade Botava ela agora Em cima de mim O apagão mais apaixonado No pince Para, 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 para Tava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei na garconada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente ganhou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo amor A noite toda Me chamar pra beber Me chamar pra fazer amor Eu vou, viu? Pra beber não Pra fazer beber eu vou Tava tudo decorado Tava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei na garconada Aconteceu Com aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou A gente terminou Sem roupa Fazendo gostoso A gente terminou Sem roupa Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou A gente terminou Fazendo gostoso Tá me fazendo Tá me fazendo bem Lascado Tá pisando com classe No meu passado Sem me perguntar Quem pisava em mim Não sei Nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Vamos segurar As emoções Deixa o povo chupendo Interrogações Só não divulga Deixa o nosso Pegue em off Deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos Pegue em off Deixa ela achar Que pode E o ex dela Ainda sofre Tá me fazendo bem Lascado Tá pisando com classe No meu passado Se me perguntava Quem pisava em mim Não sei Nunca vi Quando a gente supera Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Vamos segurar As emoções Deixa o povo chupendo Deixa o povo chupendo Só não divulga Deixa o nosso Deixa o nosso Pegue em off Deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso Pegue em off Deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Varões da pisadinha Carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar Caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo Foi a isca A sua cama Foi a armadilha Acreditei no seu bom dia Coração Não sabia Que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado E jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado E jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Oh, 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 oh Barão da pisadinha Repertório novo O carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar Caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo Foi a isca A sua cama Foi a armadilha Acreditei no seu bom dia Coração Não sabia Que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado E jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado E jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com mais de dez Tanto lugar pra você ir Mas você insiste Fica na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludiu Achando que o sofrimento Não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer o boca a boca E salvar seu nego Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer o boca a boca E salvar seu nego Fazer o que se eu sou dependente mesmo Música nova dos barães Respeita Irma, menino Quanto lugar pra você ir Mas você insiste Fica na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludiu Achando que o sofrimento Não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer o boca a boca E salvar seu nego Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer o boca a boca E salvar seu nego Eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento No centro da cidade Eu tenho muitos cavalos E alguns carros importados No final de semana Eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não troco no interior Tornada na cidade Correndo gado Eu fico sempre primeiro Meu esporte é vaquejar Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E a morte do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavado, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E a morte do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavado, mulher e gado Eu moro na fazenda Eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento No centro da cidade Eu tenho muitos cavalos E alguns carros importados Final de semana Eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não troco no interior Tornada na cidade Correndo gado Eu fico sempre primeiro Meu esporte é vaquejar Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E a morte do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavado, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E a morte do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavado, mulher e gado Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo Seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegado em romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegado em romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo Seu amor Vou levar você daqui Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegado em romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegado em romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Oh 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 Meu pedaço de pecado, de povo colado, vem dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é coisa da vida, é pedaço da vida, é de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer sua feira feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando te vende, acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado, de povo colado, vem dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é coisa da vida, é pedaço da vida, é de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer sua feira feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando te vende, acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Música Não sei se eu falo não, não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas a vida real investe o papel Tem muito vagabundo aí, disfarçado de fiel Seu presente de Deus depois que te deixo em casa vai Vai pra balada, não vale nada Seu presente de Deus depois que te deixo em casa vai Vai pra balada, não vale nada O amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Não sei se eu falo não, não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real investe o papel Mas na vida real investe o papel Com um real de vergonha na cara Música Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Música Minha amiga Márcia Felipe, roda e bala Chama, 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 chama no piseiro E se eu te amo, tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a chamar, eu desaprendo Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço, adeus Vai, vai, não te quero mais Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço, adeus Vai, vai, não te quero mais Isso é parões pra tocar seu coração É baroça pesadinha Esse eu te amo, tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a chamar, eu desaprendo Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço, adeus Vai, vai, não te quero mais Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço, adeus Vai, vai, não te quero mais Vê, vai, não te quero mais